Bom, mas aí vem aquela pergunta. Qual dos instrumentos faria mais falta? Nós mostramos aqui que cada um tem uma função específica. Então, é de se imaginar que se falta alguém, vai ficar estranho. Mas qual de nós faria mais falta? Será que é o trompete que é o líder da banda? Será que é a bateria que faz o ritmo? Nós vamos descobrir isso na prática agora, juntos com vocês. Nós vamos tocar uma melodia, cada um na sua função. Em seguida, eu vou parar com a melodia, vocês cantem ela mentalmente, na cabeça. E eu vou parar um músico e vocês vão ouvir como é a banda sem esse músico. Aí eu peço para ele voltar a tocar e faço a mesma coisa com os outros. E vocês vão prestando atenção e vão me dizer qual dos instrumentos faz mais falta. A música é um tema mais clássico, impossível, de New Orleans, chamado Sweet Georgia Brown. A música é uma música descanada. A música é um âmito que ela se encontra da sua función. A música muito simples, além eioxしゃ images e Kob boozer. A música é umlit höher. O Sarkis vai fazendo a melodia pra fazer o meu papel Vamos ver quem é que eu vou parar primeiro A bateria E aí, a banda sem bateria Rola? Volta a bateria Vamos parar o teclado, vamos ver como é que fica Parou uma parte da harmonia A gente vê que vai sobrecarregar um pouco essa parte aqui que é a guitarra Vamos voltar com o piano Vamos parar agora o contrabaixo coração da banda Uau! Sem coração Vamos ver ele voltando agora como é que muda Quem eu ainda não parei Guitarra Deixa alguns vazios na harmonia, né? Volta a guitarra, vamos ouvir Muda bem O Sarkis tá fazendo a melodia, papel trombé Vamos ver sem a melodia O que tá tocando agora é o que nós chamamos de cozinha Cozinha no jazz porque eles fazem o molho Eles que temperam a música Falta alguma coisa aqui na frente, né? A melodia Volta o Sarkis Agora eu vou voltar Com a melodia Vamos deixar o Sarkis fazer a função dele E aí E aí E aí E aí Que delícia! Que delícia! Obrigado, gente! Obrigado! Torre Chesbente!